Essa mulher está matando meus filhos do coração Por mais que trata minha vida lá, minha alma não dará som Meu coração desplazado, vivi abandonado A ver, a ver, tu sabes, e meu amor, contamos E que dolor nos verão Ai, 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 coração desfriado Como deve, me duele o amor Ai, 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 como deve, amor Como deve, como deve, coração Quando nos temos treinados Pero nos vive, é que algum dia dirá Ai, 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 como deve, amor Ai, 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 coração desfriado Como deve, me deve amar Ai, 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 como deve, amor 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 Corazão desfriado Corazão desfriado Corazão desfriado Corazão desfriado Nossa, o panderolo saiu a coisa mais... Que data vazão desfriado